mundo, a irmã Ivete, de uma cadeira de rodas, ela entra na igreja, agora escuta quando é que Deus trabalha, eu ainda não estou sabendo quem é a Ivete, afinal de contas não me apresentaram a Ivete, de repente, olho para a igreja, a palavra estava gostosa, todo mundo alegre, a Ivete entra no minúsculo corredor que tinha, e eu não sei, será ela uma pessoa no corredor, uma a mais filha, uma a menos, para mim, não está dizendo nada, mas a igreja conhecia a Ivete, porque ela era de lá, ai irmão, quando a Ivete chegou no meio da igreja, o Espírito Santo falou assim, eu preciso de pregador aqui hoje, então pregador, tu senta e deixa o resto por minha conta, fui para o meu cantinho, fiquei lá e só vi Jesus curando e batizando, e eu aqui chorando e parando, o que mais, o que é que eu posso fazer? Ele disse, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, porque é assim que Deus opera, é assim que a coisa acontece, quando é que o céu se abre? Ele se abre, quando você entende as coisas do Espírito, que ao homem natural não é dado conhecer, aí minha santa, você começa a falar assim, irmãos, de repente eu entendi essa passagem, de repente eu entendi esse contexto, é porque o céu se abriu para você, o céu se abre, o céu se abre, quando nós entendemos os mistérios de Deus, quando o crente passa pela prova dizendo, eu sei que é prova, eu sei que prova tem tempo, prova não dura eternamente, toda prova tem um fim, eu vou sair vitorioso dessa, então vou passar na prova dando glória, quando o crente vê o céu aberto, ele não olha para o problema, ele olha para o fim, ele enxerga o fim, vou ilustrar rapidamente, para me ilustrar, eu preciso sentar aqui embaixo, vou sentar aqui, mas antes de sentar vamos narrar um pouquinho de história, alguém conhece a história de José, o queridinho de Jacó, chega a fazer biquinho para falar, o queridinho de Jacó, amado, o dondoca de Jacó, de repente sua própria família, lhe trai, lhe vende, alguém aqui sabe o que é ser traído pelos familiares? Alguém aqui sabe o que é ser passado para trás pelos da sua própria casa? José vendido, não vou falar da cova, pula isso aí, é vendido, amarrado, atrás do cavalo, atrás das mulas, atrás dos camelos, os donos, quem comprou, está montado no camelo, os escravos, atrás, acompanhando o tropéu dos camelos, e eles correndo, e José caminhando, José poderia falar, eu amaldiçoo meus irmãos, tomara que uma cobra venenosa morra da eles tudo, mas eles não fizeram isso, José continuou, chega lá no Egito, José é vendido, alguém compra, ele diz, ai graças a Deus, pelo menos vim para um lugarzinho bom, veio para uma casa, irmão, tudo bonitinho, o homem gostava muito dele, mas era eunuco, eunuco, significa que ele não tinha possibilidades fisiológicas de assexualizar sua esposa, então estava lá uma esposa bonita e nova com um homem, sexualmente inapto, aquela mulher partiu para cima de José, José poderia ter dito, ai estou longe da minha família, ninguém gosta de mim mesmo, eu tenho muito a que aproveitar a vida, José disse, não, fugiu, aquilo criou um problema, José foi parar? Não entendi, então me deixa agora descer, olha para mim, José na cadeia, sentado, vocês acham que ele estava com a barba feita? Acha que o cabelinho estava bem penteado, passado o gel? Acha que a roupa estava lindinha, bonitinha, engomada? Ele estava lá calado, tristonho, três anos na cadeia, de repente alguém chega e diz, quem é Zepanatipaneia aqui? Ele disse, eu não gostaria de ser chamado desse nome, mas sou eu, falou assim ó, o rei mandou lhe chamar, lhe chamar, escuta isso, o rei mandou lhe chamar, ele poderia ter dito, é a degola, é o pescoço, o rei mandou você barbear, tomar um banho, trocar de roupa e se apresentar, ele chegou lá e falou, o que poderá ser meu Deus? Mas irmão José não mudou a postura, quando um homem sabe que o céu está aberto, não tem medo de problema, não tem medo de luta, de prova, a prova está doendo minha querida, levante a cabeça, olha para o fim, porque é lá que está a tua vitória, agora vamos imaginar, de manhã onde José estava? No calabostro, sabe como eu vou chamar aqui? No borralho, então repete comigo, José estava no borralho, onde José estava de manhã? Sentado lá no borralho, a tarde do mesmo dia, José estava sentado no trono ao lado de Faraó, ao lado de Faraó, com uma coroa na cabeça, um anel no dedo, e você sabe o que eu ouvi? Eu ouvi Faraó dizendo, somente eu sou maior do que José, em todo o território do Egito, então meu irmão, aprenda a passar na prova, que você sai, de onde? Do borralho para o trono, e onde é o trono minha santa? O trono não é a cadeira do pastor, o trono não é o lugar, sai para lá, sai para lá, que eu vou sentar, não, o trono não é o lugar de ninguém, o trono é um lugar de honra, e o Espírito de Deus manda dizer ao seu coração, você vai sair do borralho para um lugar de honra, o Espírito de Deus vai trabalhar uma mudança, seja no teu trabalho, na tua família, mas há milagre acontecendo em tua casa, é hora de glorificar a Deus, céus abertos, até na hora de morrer, os céus abertos mudam a nossa cara, mudam a nossa cara, passar para o lado de cá um pouquinho, imagine filhos, olha para cá, galeria me escute, pensa num homem em pé, condenado, pensa numa multidão como essa, cada um com a pedra na mão, esperando a ordem do, atirem a primeira pedra, e o homem está quieto, caladinho, de repente, alguém diz, podem começar, pedra chovia, pô, barriga, pô, costa, pô, cabeça, ai, um no olho, sobrancelha, cortou o supercílio, sangue escorre no rosto, uma no nariz, começa a sangrar, outra na boca, cai dente, outra na perna, não na panturrilha, que a panturrilha ainda tem uma proteçãozinha de carro estou falando no ossinho seco aí da frente quem nunca levantou a noite e trupecou na cadeira e não sabe o que é uma dona canela pedrada mais pedrada a força do homem vai acabando companheiro, ele vai esmorecendo vai perdendo sangue vai ficando tonto vai abaixando e quando ele cai de joelho, permita-me ajoelhar do lado de cá, quando ele cai de joelho, ele olha para cima e diz, eis que vejo os céus abertos e o filho de Deus a destra do pai os céus abertos até na hora da morte ele se manifesta em benefício da igreja se você acredita que os céus estão abertos comece a glorificar e comece a formular seu pedido porque é hora da bênção é hora de tomar posse aleluia 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 o espírito de Deus está agindo deixa ele agir tranquilamente deixa ele trabalhar coração espírito alma corpo ele quer fazer hoje um trabalho muito especial na sua vida ó vamos lembrar o tema três verdades essenciais para tomar posse da bênção aí quando o senhor ler o texto de Deuteronômio lembra não é só passa a mão e sai correndo não primeiro o céu vai ter que se abrir irmãos quando o céu se abre irmãos coros angelicais poder e virtude vem sobre o povo então é céu aberto o espírito descendo nós não exploramos muito a descida do espírito até porque vocês é a maior prova da descida do espírito quer ver quantos são batizados no espírito santo nessa casa então o que você quer que eu fale o que você quer que eu fale você sabe porque que vocês levantaram a mão porque o espírito desceu se o espírito não estivesse descido você jamais poderia parar em línguas estranhas e se esses receberam você que não levantou a mão porque não aproveita hoje para receber porque não aproveita essa noite é hora de você tomar posse da bênção ó as vezes irmão nós não entendemos o que Deus quer fazer as vezes nós não sabemos o que Deus quer fazer e tem uma coisa que marcou muito minha vida eu ia pregar em Goiânia Goiás na verdade era uma noite em Goiânia e uma noite em Anápolis e sair daqui num ônibus leito até Minas Gerais Minas Gerais eu pegava um convencional até Goiás até na verdade Goiânia muito bom aí fui dormindo aqui até lá meu filho uma tranquilidade uma poltrona só para mim cafezinho água fresca me senti um verdadeiro cidadão do reino dos céus estava tudo bom quando eu cheguei lá o ônibus era um convencional fraquinho não tinha lá aqueles luxos todos não tinha banheiro não tinha água não tinha cafezinho só tinha a poltrona 27 e 28 vazia eu entrei olhei está tudo cheinho falei só estava me esperando então tudo bem sentei na 27 fiquei tranquilão e disse Deus preparou para ninguém ir aqui para mim ficar à vontade é mesmo ter uma poltrona grande eu sou dono das duas posso esticar o pé estava de manga de camisa uma camiseta polo rola polo não tinha uma faixinha pastor não tinha faixa de pastor estava lá de camiseta estou viajando paletó está no porta ternos então não tinha nada que está preocupado ali aí estou vendo o ônibus demora demora eu falei meu Deus do céu vai embora logo fica aí queimando glória eu ia à toa vamos embora meu filho demorou ninguém me dava uma resposta e eu já estava meio impaciente daqui a pouco me entra uma senhora dos 70 para os 80 sacola não ela não tinha sacola a sacola que tinha ela eu nunca vi tanta sacola numa mulher só irmão ela pintar nos dedos nos braços e é bem atrapalhando ninguém podia passar um monte de sacola quantas poltronas tinha? não tinha nem como eu orar eu falei Jesus prepara outro lugar para a irmã só tinha aquele chegou olhou para mim ficou olhando eu falei vou quebrar o gelo bom cavalheiro a senhora quer que eu ajude a senhora a guardar um monte de sacola ela falou por favor meu filho eu peguei amarrei uma na outra coloquei o que pude lá separei umas que não cabia tudo no porta bagagem não cabia irmão aí coloquei umas ali falei não atrapalha não deixa um pouquinho aqui tem coisa quebrar tem não então deixa aqui eu levo essa aqui no colo para a senhora ainda mais cavaleiro ainda falei sim a senhora prefere a janela ou o corredor não estou tentando ajudar ela falou sim a janela porque eu sinto mal você nem imagina o que eu faço meu Deus do céu será que foi Jesus que preparou não sentou ainda não está em pé saí meu filho falei então senhora por favor fica na janela ela ficou em pé duas lágrimas uma em cada olho foi descendo eu estranhei falei deve estar despedindo dos netos sei lá quem sabe a nora mandou embora ela está indo embora sei lá pode ser ou não pode sabe-se lá que sogra que ela era a verdade é que eu não sabia qual era o motivo das lágrimas aí ela respirou pegou uma respiração lá do umbigo e veio assim quando saiu ela disse graças a Deus todo mundo olhou para trás aí eu humildemente falei assim graças a Deus por quê ela falou porque eu pedi a Deus que mandasse um pastor assentar comigo daqui até Goiânia aí agora e agora vai brincar com coisa séria aí agora minha filha você lembra que eu estava de manga de camisa camisa gola polo estava paisano filhos me tremi o joelho falei Jesus e as coisinhas que eu pensei como é que fica agora eu preciso me redimir pois a mão no seu ombro e falei pois Deus mandou um pastor falar com a senhora senta aí senta aí que nós temos muito para conversar irmão se começar por onde qual era o papo que eu puxava rodei para lá rodei para cá falei Jesus me acorde a mulher disse que graças a Deus que tu tinha preparado um pastor para sentar com ela e agora comecei a falar da minha casa da minha vida e Deus foi falando daqui a pouco a velhinha começou a falar língua estranha irmão era crente genuíno sabe aquela coisa nota de 10 ó fervendo parou o ônibus todo mundo olhando para trás e nós dois naquele alto papo conversa de anjo sabe e Deus operando e ela falando era isso que eu queria ouvir eu sabia que Deus ia parar comigo irmão quando nós descemos na rodoviária a velha grudou no meu pescoço e começou a parar a língua na rodoviária imagina o espetáculo eu estou daquele jeito presta atenção eu estou mostrando como é que Deus guia as coisas e não demorou tanto e eu com o porta-terno preso nas pernas estou em uma rodoviária vai lá que alguém cata e corre rodoviária tem dessas coisas então fiquei ali quando ela saiu despediu um parente dela veio buscá-la já estava lá esperando eu saí mas impressionado com tudo sabe qual foi a minha primeira ideia vou caçar o que comer já são quase duas horas e eu estou com fome restaurante churrasco por quilo falei é desse que eu gosto parti para lá sentei a mesa peguei o meu pratinho pis lá uns pedacinhos de carne carninha boa dá para entender quando eu sentei passou um senhor grandão quando ele falou assim Deus disse manda ele sentar aqui eu falei para que? manda ele sentar aqui eu falei por gentileza senhor depois não algum problema? falei senta aí não é que eu estou ocupado o senhor pode falar o que é? eu falei não Deus mandou o senhor sentar aqui ele falou Deus? falei sim aí falei senhor e agora? solta o próximo estou parado não sei o que mandou sentar o homem sentou irmãos apontei com o dedo e disse Deus manda lhe perguntar por que que tem sete meses que você não vai à igreja deixou de cantar em dupla com seu cunhado e ainda proibiu sua esposa e seus filhos de congregar o homem caiu forte sentou de uma vez olhou para o caixa e disse vem vem cá fala aí para ela o que tu falou para mim eu virei para a mulher e disse Deus quer saber porque tem sete meses que você não congrega porque tem sete meses que vocês pararam de cantar porque tem sete meses que vocês proibiram seus filhos de ir até na escola dominical ela baixou sentou e os dois me abraçaram e por hora por nós agora que nós queremos voltar para Jesus lá no meio do restaurante eu falei rapidinho para a carne não esfriar a oração rapidinha aquela oração rápida para a comida não esfriar e comecei a orar ela falou assim o senhor está indo para onde eu falei vou pregar aqui a noite em Goiânia e depois vou para Nápoles ela falou assim o senhor tem hotel falei não mas eu acho que o pessoal aí vai me receber eles combinaram que eu ia ficar na casa deles eles tem aí um um chalé falou não 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 vão o senhor vai ficar na minha casa agora escuta estou para concluir estou lhe falando o que é céu aberto o que é o Espírito de Deus presente você não sabe você não sabe que hora ele vai te usar você não sabe que hora ele vai precisar de você você vai na pera aí vai de bermuda camiseta chega lá Jesus é agora que eu quero e aí não tenho nada contra o seu bermuda nem contra o seu camiseta mas tem momento que Deus lhe pega e calça curta literalmente a coisa fica feia eu achei que porque eu estava paisano eu poderia óculos escuros e tal eu estava lindo é agora é agora irmãos escute eu morava dentro da mitroquímica no número 951 onde hoje é o 29º batalhão da polícia militar aquela casa era a minha residência agora escuta o detalhe e eu olhei para a mulher ela disse o senhor é de onde mesmo? o senhor é de São Paulo ela sorriu um pouquinho disse eu tenho uma irmã em São Paulo eu falei onde sua irmã mora em São Paulo? é no lugar chamado São Miguel São Miguel Paulista não é bem? é São Miguel lá na mitroquímica eu falei o que que é? por acaso você é irmã da Marlúcia esposa do Joel você conhece minha irmã e meu cunhado era parede e meia comigo irmãos tem cabimento? você sabe por que que eu contei essa experiência? para você saber como é que o Espírito de Deus trabalha nem sempre tem que pular nem sempre tem que gritar nem sempre tem que rodopiar às vezes ele trabalha na surdina às vezes ele trabalha no silêncio às vezes o crente que menos gritou hoje é o que mais vai receber porque depende dele e não de nós você não sabe como é que ele opera não sabe como é que ele trabalha não sabe como é que ele age já passou do horário vamos ficar de pé eu vou iniciar olha pro irmão do lado e diga você tem a pedra que mata gigante a pedra que mata gigante está com você você tem a pedra que mata gigante aproveita é só girar funda Espírito de Deus amado e eterno Pai que está nos céus tenho entregue a teu povo a este rebanho as verdades essenciais para tomar posse da vitória agora Pai de amor e de piedade vai atendendo este auditório vai revelando os céus abertos se o céu está aberto então nós podemos falar se o céu está aberto eu posso receber se o céu está aberto eu posso falar contigo Espírito de Deus em nome de Jesus vai curando agora vai operando o milagre da cura receba o milagre da cura nesta hora levante a sua mão glorifique o nome de teu Deus vai glorificando vai glorificando vai glorificando o Espírito está descendo o Espírito está ungindo almas o Espírito vai enchendo vidas enche de gozo enche de coragem enche de entusiasmo enche de ânimo o Santo Espírito enche 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 eu já posso sentir o Espírito agindo os céus estão abertos o Espírito está presente e Deus